Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje mais uma compra que chegou para mim do aplicativo da Shopping a gente vai ver se não chegou com nenhum quebrado no caso aqui foram duas caixas que eu comprei são caixas organizadoras então fica comigo até o final do vídeo se inscreva no canal e deixa o seu like é importante vamos ver se chegou tudo direitinho se chegou sem avaria nenhuma muito bem embalada a tampa ela tem presença um pouco frágil o produto parece que é muito bom chegou em perfeitas condições bom gente buscando por aqui espero que vocês gostem do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal gente a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica até a próxima bom com a fita métrica aqui a gente vai medir aqui 26 por 42 e 27 00h50 00h00 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 Obrigado.